O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a terceira e última parte, que é efeitos e ambiência, tá ligado? Eu vou pegar esse bagulho do traseiro aqui e vou jogar pro canal do Reverb como um send, né? A gente vai mandar a mesma informação que tá tocando aqui e vai tocar aqui ao mesmo tempo, tá ligado? Como é que eu faço isso? Clico no canal da voz, clico aqui na setinha com o botão direito do mouse pra abrir o menuzinho. E aí eu clico em Route to Distract. Não o Route to Distract Only. Não clica no Only não, porque você vai mandar pra aí e ele vai parar de reproduzir no canal da Mastra. Route to Distract, fechou? Aí vai aqui, ó. Os dois tão reproduzindo no som ao mesmo tempo. Eu não quero assim. Eu quero fazer o seguinte, eu vou colocar o Manny M Reverb. Pode ser o Reverb, esse Fruity Reverb, se você quiser. Mas eu gosto do Manny M Reverb. Eu tenho minhas preferências. Eu mixo com plugins que facilitam a minha vida. Mas não quer dizer que você não possa mixar de forma profissional com plugins nativos. Você pode, fechou? Então aqui eu deixo o Reverb Amort no máximo. E aí qual que é? Tá altão, tá altão, né? O que é que eu vou fazer? Eu vou diminuir o volume. O Reverb é tão simples, mano. E eles querem ser como eu. E elas querem um cara igual a mim. White House.